Tô preparado. Vai, toma cuidado! Quando quiser. Ataque e vento de cima. Não posso ainda. Vista! É um dos ancestrais! Como dá pra matar uma coisa feita de pedra? Encontre um pouco branco. Falindo! Um pouco branco, um pedaço dele! Toma cuidado! Toma cuidado! Faz isso, faz o outro! Faz a de você! Ataque e vento! Faz a de você! Ataque e vento! O ponto fraco está desprotegido! Terminado! Inimigo atacando! Porra! Não! Eu sou do prazer! Vai! Uou! Se deu certo! Só faltam mais dois. Cuidado! Dois! Lista! À esquerda! Ataque! Beleza! Lista de ajuda! Beleza! O ponto fraco está em cima! Tchau, tchau. Tchau, tchau.